Tem gente que tem medo de palhaço, né? Eu era uma criança que tinha medo de palhaço. Então, como é que foram essas reações em conclusão? Então, as maiores experiências que eu tive foi de adulto que tem medo de palhaço. Porque o meu trabalho, ele é diferente. Então, quanto a criança, eu me transformo de palhaço na frente das crianças. Então, entro já maquiada. E a roupa, eu trabalho com a música de Charleston, tal. Então, eu vou me transformando. Então, eu ponho a calça na cabeça, a luva no pé. Tem toda uma brincadeira. E a criança entra nesse jogo, né? Nessa brincadeira. Ficam falando o que está errado? Coloca na mão, isso é na mão. Inclusive, uma vez eu acabei de me vestir. O menininho falou assim, ô palhaço, você é burra mesmo? Mas era só brincadeira. Aí você falou, não, eu sou burra mesmo. Falei, não, é só uma brincadeira. Eu só estava disfarçando, mas eu sei vestir, sim, tal. Então, eu tenho toda essa transformação. E aí é bacana por causa disso. Então, a criança, ela acaba interagindo com essa brincadeira. E o adulto, às vezes, o que tem medo, ele já me vê pronta. O pessoal de buffet, nossa, parece que é o maior número de gente que tem medo. A pessoa, quando eu entro na cozinha... Ai, meu Deus, sai. Aí já teve gente que foi embora. Foi embora. Nossa, foi louco. Porque eu tinha medo de palhaço. Será que tem alguma coisa a ver com filme, com IT? Ah, e também tem criança que me vê e fala assim, a palhaça do terror chegou. Eu falo, não, eu não sou palhaça do terror. É, a gente teve aquelas ondas nos Estados Unidos de gente perturbada, se vestindo de palhaço, cometendo crimes. Fala, não, o palhaço do terror, ele é do mal. E eu sou a palhaça do bem. Eu não tenho... Fala assim, eu não sou palhaça do terror. Eu já matei ele lá fora. Aí que eu falei, cada sai correndo. Eu sou uma criança com medo de palhaço. A minha mãe me levou uma vez no circo do Atinho e do Espirro, que eu tinha o vinil e eu adorava as músicas dele. Só que a música, né? Ela me levou no circo do Atinho e do Espirro. Nossa, dei um show. Tive que ir embora, né? Comecei a chorar. Era um bebê. Comecei a chorar e desde então, nas festas, via palhaço que iria à distância. Olha isso. Eu ia perguntar isso pra você, porque deve ter um tanto de criança que tem, né? Tem, tem. Mas essa questão de quebrar essa imagem do palhaço pronto, né? É muito legal. Porque mostra que é um ser humano por trás daquela fantasia toda. Teve criança que eu já... Outra história engraçada, né? Toda vez que eu vou na festa, então, não tem camarim. Eu não vou entrar no quarto da pessoa, porque depois pode sumir alguma coisa e depois falar que fui eu. Sei lá. Então, eu vou no banheiro, né? Aí eu vou no banheiro. Aí um dia me troquei e tal. Aí depois do show, tá? A menininha chegou e falou pra mim assim, ô palhaça, você mora no banheiro? Eu falei assim, no banheiro? Não. Ai, gente. Eu moro no circo. Ela falou assim, mas só na festa que eu vou, você sempre sai do banheiro. Ai, gente. Criança é uma imaginação incrível. Não, é. Exatamente. Então, essa coisa é bem... A gente vai conquistando mesmo nessa... Existe o medo, existe, mas a gente vai conquistando. Agora, o adulto já são problemas mais de... Que vem de, sei lá, de que história. Psicológica, trauma de infância, por exemplo, que foi levado no circo, né? É, e outra também. É, e outra também. Tem, tipo, foi forçado, vai no circo, olha o palhaça. Não, e outra, tem mãe que força, né? Força barra. Eu acho muito agradável. Ah, sim. Porque fica assim, não, você precisa gostar do palhaça. A mulher tem que... Empurra a criança. Nossa, aí não, é. Nesse sentido, graças a Deus, minha mãe me levou embora do circo. É, então. Vambora. As vezes a criança, eu faço maquiagem artística também, pinto o rostinho, aí a criança não quer pintar, sei lá, porque ele tem medo, porque ele acha que vai machucar, que vai... E a mãe empurra e, as vezes, o pai e a mãe seguram pra mim pintar. Ai, gente. É que, na verdade, o pai e a mãe queriam ser pintados. É. Na verdade, eles querem, ah, eu queria, mas eu tenho vergonha, então vai o filho, vai o filho. É, provavelmente isso. Mais ou menos isso, e o moleque não quer, a menina não quer. As vezes, até porque já tá um pouquinho maior, acha que vai pagar mico. É, provavelmente isso.